Sou a Person Avalanche, não sei porquê, porque o ideal seria usar o Archfake Olá pessoal, tudo certo? Seja bem-vinda ou bem-vinda ao canal, eu sou o Diego Eu vou fazer a narração da partida da Liga, porque infelizmente não é possível gravar ela ao vivo pra vocês ali em tempo real com a minha fala e a facecam Porque é muito tarde, como eu trabalho durante o dia, não é possível fazer isso Tá, aqui temos um Blasikin do lado e HD Verde do outro Olha, o nosso herói não tá muito bom porque o Blasikin leva Super da HD Verde O ideal seria fazer a substituição antes que levasse um Pacific Tarde demais, ele acabou levando o Pacific Foi uma escolha infeliz, ele não deveria ter ficado de frente com ela Porque ela claramente tinha vantagem Tem agora o Mega Lucario contra o Mega Scissor, o Mega Lucario tem mais velocidade Como ele também é lutador, não é muito bom ficar de frente com o Mega Lucario, que foi o que aconteceu com o Scissor agora Ao invés do Scissor usar algum ataque, ele quis usar a Sword Dance Foi uma escolha infeliz novamente porque o Mega Lucario tem um Close Combat e ele usou dois hits e conseguiu derrotar o Scissor facilmente mesmo O Scissor sendo ali um semi-tanker Agora ele colocou o Mega Suikani Nosso herói colocou um Swamper na forma normal O Swamper, ele tem um pouco de vantagem que ele pode usar o Earthquake contra o Suikani Normalmente o Suikani não tem, a não ser que ele tenha aprendido alguma técnica Então esse Earthquake acaba arrancando muito contra Pokémon de Água Foi o que aconteceu agora, só que foi um Critical Hit, deu muita sorte, conseguiu arrancar ali quase 1000 de HP O Suikani continua tentando usar uma skill, falhando, já falhou pela terceira vez Mas ele não desiste, ele usa de novo, ele quer usar o Shell de Cold de qualquer maneira O Swamper tá lá implacável e usando, já é o terceiro Earthquake que ele usa Ele vai tentar novamente, ele tentou novamente usar aquela skill, falhou de novo Swamper, Zoom, Avalanche, não sei porquê, porque o ideal seria usar o Earthquake Pronto, conseguiu levar um do adversário, a diferença tá um pouco menor agora Ele conseguiu levar apenas um e já perdeu dois Pokémon Agora tem uma Mega Gardevoir e tem um Swamper O ideal é tirar o mais rápido possível, porque a Gardevoir vai ter ataque de planta E ela pode estar levando facilmente ali o Swamper que leva 4 vezes de planta Agora tem uma Giratina contra uma Gardevoir Eu não sei se é uma escolha muito boa, porque o Giratina, ele não tá na forma Mega, então ele tá fraco Foi uma escolha infeliz, o ideal seria usar a Destiny Bond Porque ele já tinha perdido a metade do HP Se ele usasse a Destiny Bond e a Gardevoir tivesse usado o Pacific, provavelmente ele mataria ele Então assim ele conseguiria derrotar dois Pokémons, sobra em outra Ele colocou novamente o Mega Lucario, dessa vez ele tá com a Gardevoir A Gardevoir tem uma vantagem, ela pode usar o Pacific, ela vai conseguir causar muito dano nele Só que ele tá com um Mega Lucario muito forte, ele conseguiu arrancar metade do HP dela Como ele bate mais rápido, ele acabou conseguindo matar ela mesmo, tendo a vantagem Então o adversário tá ali na vantagem agora de 4 Pokémons para 1 Ele tá com Swamper, não foi uma escolha muito boa de se colocar, mas acabou resolvendo o problema O Earthpake matou, ele deu duas vezes ali no Lucario Agora ele colocou a Gardevoir, a Gardevoir ela vai matar o Swamper muito fácil O ideal já é substituir, porque infelizmente ele não consegue tankar ela O ataque de planta dela arranca muito Ela acabou usando o Pacific, eu achei que ia usar um ataque de planta O Aerodacto se tivesse dado um flit, talvez ele conseguia ali dar uma chance de lutar mais Infelizmente ele não deu flit, acabou levando o Pacific e morreu Agora só somou o Swamper Que acabou morrendo com o Pacific normal Esse adversário tinha um power muito forte, com 1500 de dano que ele tava dando no ataque Pacific Se ele tivesse usado um poder de planta, provavelmente ele daria hit kill muito fácil Tá, fez umas substituições ali no time, colocou o Barry Tinha muitos Pokémon com cura Ele vai deixar somente a Barry ali de Sleep no Caesar É isso mesmo, só o Caesar que tá com a Barry pra curar a Sleep Os demais tá com a Gold Barry normal que é pra curar a HP Tá procurando mais um adversário Esse adversário agora aparentemente é mais fraco Os Pokémon já tá no level 55, nem todos são Mega Foi uma escolha muito boa pro nosso herói que agora ele começou com o Mega, o Caesar então ele começou na vantagem O adversário tá com o Venossauro, não tem muito o que fazer contra o Caesar O Caesar corajoso usou o Sword Dance Aí deu certo, ele tentou usar o Sleep A Barry funcionou Ele acabou usando ali o Wing Attack e matou o Venossauro Agora ele tá com o Mega Charizard, o Caesar não vai conseguir tante esse Mega Charizard Porque o Mega Charizard é muito rápido e tem ataque de fogo O Caesar apanha quatro vezes pra fogo, logo ele morreria no primeiro ataque Colocou o Blasic, foi uma escolha um pouco arriscada Porque o Blasic leva dano de vento também E o Mega Charizard tem ataque de vento Mas pra anular ataque do tipo fogo, que foi o que ele usou Acaba funcionando bastante Ele colocou um Swamper, é um counter direto ali do Blasic Em vários sentidos, por exemplo, essa Skill Dig de frente pro Swamper não é bom usar Porque ele pode usar até remoto e você vai ganhar dano extra Mesmo estando embaixo da terra Ele não tentou usar o Dig dessa vez Usou ali um Sky Hypercute e acabou matando o Swamper Colocou novamente o Mega Charizard Ele ainda tá com o Dig, tem a vantagem de usar esse ataque Que dá muito dano em fogo Tentou usar um ataque, mas errou Porque ele tava com efeito de Dig Então esse ataque não funcionaria Se ele tivesse usado um Terremoto, se ele tivesse Terremoto, teria acertado Ganhou ali mais 54 pontos Aparentemente o adversário saiu Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma Colocou ali novamente A Berry pro seu Scissor não dormir Esse adversário aparentemente é mais fraco do que o outro Porque os Pokémon dele é tudo level 48 É, essa batalha vai ser um foco mais fácil Muito difícil o nosso herói ali conseguir perder É, o adversário acabou quitando Mas a diferença de poder era muito maior de um pro outro Então realmente não funcionava Essa parece estar mais equilibrada O adversário ali tem os mesmos Pokémons praticamente Não no sentido de Pokémon Mas o Power é tal mesmo Ele tem 5 Pokémon ali S E um Pokémon tipo A Tá tudo level 60 Essa partida vai ser equilibrada Vamos ver como que vai ficar Ele começou com o Regigas Ele tem uma vantagem Porque o Scissor leva dano de fogo O Regigas normalmente tem ataque de fogo Então o ideal seria fazer a troca Que foi o que ele fez Se ele usou ataque de fogo vai funcionar muito bem Porque o Blasic Mesmo assim o Blasic acabou ficando paralisado Aparentemente ele não usou o ataque de fogo Mesmo assim ele conseguiu dar muito dano Olha, ele acabou conseguindo matar com Sky Hypercut Mas é porque ele ganhou o buff de speed E ficou o mais rápido Agora esse Mega Charizard ele não tanca Porque o Mega Charizard vai ter o Wing Attack Que foi o que aconteceu agora O ideal seria ter feito a substituição Colocasse um Swamper Seria ali bem melhor Ele pegou o Mega Garchamp agora O Mega Garchamp vai ser muito mais rápido Do que o Swamper O ideal é usar o Avalanche Que foi o que aconteceu O Avalanche quando usado no primeiro turno Se você bater depois que o adversário Ele dá dano dobrado Como ele tem 60 de Power Então ele acaba causando 120 de dano Agora ele está com o Mega Charizard Mas ele preferiu não enfrentar o Mega Charizard Porque o Mega Charizard bate mais rápido Então o Swamper provavelmente morreria Ali com qualquer ataque que ele utilizasse Usou agora Giratina Usou Dragon Cloud O Mega Charizard está batendo pouco Nessa Giratina mesmo Ele sendo Mega E ela estando na forma normal Mas o ataque ele vai acabar morrendo Ele não quer trocar o Pokémon Vai continuar enfrentando Morreu Perdeu o Mega Charizard ali Para Giratina normal No X1 mesmo Agora ele colocou o Mega Herodátil O Mega Herodátil vai ter um Speed muito maior Provavelmente ele vai usar o Ataque Dark Foi o que ele fez Ele usou a Mordida Foi uma escolha ruim Por Giratina Deveria ali o nosso herói ter escolhido Um Destiny Bond Porque como o Mega Herodátil já iria matar Ele poderia matar o adversário Então não foi uma boa jogada Ele colocou o Lucario Mas o Lucario está na forma normal Ali Grade A Ele não apresenta muito problema não Mesmo que ele tenha ali um Close Combat Que é o que aconteceu com a batalha anterior Ele não vai ter força suficiente Para matar esse Gadevore no Higgs Ele acabou morrendo Levou um Pacific e morreu Matar a Gadevore Porque você pode equipar ali Aquela Poison Jab No Lucario E ele fica sendo ataque físico Então você vai conseguir dar dano na Gadevore Que era tipo fada Ainda vai dar super Ele colocou um Latios mais um A Gadevore está aproveitando Para colocar o Buff Ele acertou um Pacific Agora está arrancando muito mais Ele já buffou ali duas vezes o S-Atac E o cara ainda continua deixando o Latios Agora vai ser o último Pokémon Que por sinal é um Mega Herodátil Ele resolveu usar a Pacific Pronto Conseguiu matar E com isso encerra aí A nossa Liga de hoje Era só para mostrar essa mesmo Então de interessante a GTVI Essa primeira que foi essa derrota As outras duas conseguiu ganhar Um era muito fácil O outro já foi um pouco mais equilibrado Foi dividido Foi interessante Comenta aí se vocês querem mais quadro desse jeito Ou se vocês querem do jeito anterior Que no caso ali seria Aquele comentário ao vivo Aquele lá é mais complicado para gravar Provavelmente seria mais no final de semana Nesse formato Eu acho que consigo trazer aí Com mais frequência para vocês estar acompanhando Obrigado por assistir Dá like Compartilha Deixa aí os comentários Se vocês querem ver mais coisas Se você quiser mandar o seu time Pokémon para estar avaliando Para o quadro Coloca aí Minhas redes sociais Está aí embaixo Manda lá no Facebook Que eu vou estar fazendo vídeo Toda segunda É dia de análise de time Do pessoal Então se você quer análise de time Manda as fotos Que na segunda-feira Eu vou estar postando vídeo Obrigado E tchau